Cada um de nós tem pelo menos uma bateria portátil, como por exemplo, aqui eu tenho uma de 8.800 mAh e aqui eu tenho uma de 2.000 mAh. Nesse caso, eu tenho duas baterias portáteis. Mas será que essas baterias vão piorar a vida útil do meu celular? Será que elas vão viciar a bateria do meu celular ou não? Muitas pessoas dizem que usar baterias portáteis viciariam a bateria do celular. Mas o porquê disso? A gente vai entrar bem a fundo nisso e eu vou mostrar para vocês o porquê essa bateria aqui não vicia a bateria do seu celular. Bom, começando pelo que a gente considera como powerbank ou baterias portáteis. Isso daqui eu considero uma bateria portátil, porque é literalmente uma bateria gigante portátil. Isso daqui eu também considero. Mas será que a gente deveria considerar, por exemplo, o MacBook Pro como uma bateria portátil? Já que, afinal de contas, eu vou carregar o meu celular muitas vezes através desse computador aqui. E ele tem uma bateria. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai considerar tudo que seja possível de carregar a outros celulares. Como o iPad que eu estou usando para gravar isso, carrega meu iPhone, o MacBook Pro, tudo que tiver um USB conectado a uma fonte e essa fonte seja uma bateria. Vamos começar assim. Como é que essa bateria vai trabalhar? Como é que ela funciona? Vai ter uma entrada aqui, 5 volts, através dessa entrada aqui, a gente vai colocar elétrons. Os elétrons vão carregar a bateria e aí, por essas outras duas entradas aqui, uma 5 volts, 1 ampere e uma 5 volts, 2 amperes, ele vai recarregar o nosso celular. Então, os elétrons que estão dentro da bateria vão ir para o nosso celular, porque eles vão estar em maior voltagem. Então, normalmente, uma bateria dessa aqui trabalha em torno de 12 volts, 10 volts, e aqui dentro ele vai ter um transformadorzinho para transformar em 5 volts, 2 amperes ou 1 ampere. Agora, em casos específicos, a bateria pode sim fazer muito mal para a vida útil de um iPhone ou de um celular. Por exemplo, se essa bateria que está aqui dentro, que deveria ter 12 ou 10 volts, ter menos do que 12 ou 10 volts, como por exemplo, ela ter 5 volts, 3 volts ou até mesmo 4 volts, por ser uma voltagem menor do que a bateria que o iPhone trabalha, e ela, em vez de carregar a bateria do iPhone, vai descarregar a bateria do iPhone. Nesse caso, sim, vai ser muito ruim para o seu celular, porque 1, você vai estar tendo sua bateria descarregada, e 2, você vai estar fazendo um processo reverso. Então, vai ser simplesmente horrível. E o segundo caso seria caso essa bateria aqui estivesse mandando uma voltagem diferente para o seu celular, que não é compatível. Mas com os celulares de hoje em dia não temos mais isso. Por exemplo, o iPhone, o cabo dele, o iPhone, ele se comunica com a fonte para mandar mais energia ou menos energia. É claro, não são todos os power banks que vão ter essa tecnologia de comunicação, mas alguns celulares como Nokia antigos não vão ter essa mesma comunicação, e aí sim pode trazer malefícios para a bateria do celular. Mas aí vocês me perguntam, eu entrei aqui na bateria do meu celular, e eu vi que em vez de estar com 100% da capacidade máxima, eu estou com apenas 91, né? Como é o meu caso, 80, 70 ou até mesmo 50. Eu já tive celulares que estavam com 40%. Isso aqui quer dizer que eu estou com 9% de degradação. No meu celular, que eu estava com 40%, eu estava com 60% de degradação. Vamos ligar aqui de novo. O que isso quer dizer? Que 91% da sua bateria, no meu caso, pode ser reutilizada. E o porquê, né? Que isso acontece, por que a bateria perde essa vida? Então, as baterias de lítio, elas têm uma coisa que se chama ciclo. Então o ciclo vai de 0 a 100. Então a cada carga que eu dou de 0% a 100, seria um ciclo. Uma carga, por exemplo, de 50 a 100, seria um meio ciclo. E conforme a vida útil do celular vai indo, os ciclos vão se acumulando. A bateria de um iPhone tende a durar entre 500 e 750 ciclos. E a bateria de um MacBook Pro tende a durar até 1.000 ciclos. Conforme os ciclos vão passando, ela vai perdendo capacidade. E quando chega ali aos 750 ciclos, ela já deve ter 20% de degradação, ou então 80% de sua capacidade. Eu carrego meu celular uma vez por dia, de 0 a 100. Então todos os dias eu uso um ciclo. Isso daí daria para mim mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio de vida para o celular. O que é muito bom. Mas quando eu estou com uma bateria portátil ao meu lado, eu carrego ele de 2 a 3 vezes diários. Eu uso ele muito mais e com brilho muito mais alto. Normalmente eu gosto de usar o iPhone com brilho em 25%. É claro, se você está no sol, com o sol batendo na tela do celular, você não vai conseguir usar ele com 25%. E aí entra o problema da bateria portátil. O problema dela não seria nem a parte técnica, que a gente já discutiu sobre os elétrons, que eles entram e saem a voltagem e os amperes. Não seria esse o problema. O problema seria que, quando a gente está com uma bateria portátil, a gente sabe que essa bateria vai carregar meu celular, por exemplo, vai 4 vezes. Isso daí vai me deixar em uma zona de conforto. E nessa zona de conforto eu vou, e vou gastar mais a bateria do meu celular, carregando ele de 2 a 3 vezes por dia, no meu caso. Porque eu vou, vou tacar o brilho no máximo, vou deixar os aplicativos abertos, porque eu sei que eu vou ter uma bateria portátil para carregar ele depois. Quando eu saio de casa, vou para a escola, por exemplo, e sei que eu só tenho uma carga, e essa carga tem que durar o dia inteiro, eu vou e diminuo o brilho, aumento a vida útil da minha bateria para aquele dia. Porque eu sei que a minha bateria tem que durar o dia inteiro. Então, por isso, essa bateria, ela não vicia o seu celular, baterias portáteis não viciam o seu celular, mas o uso que você faz com elas vicia o seu celular. Porque assim você vai estar gastando mais ciclos, e por exemplo, nesse caso, que eu dei de você usar de 2 a 3 ciclos por dia, o que deveria durar de 2 anos a 2 anos e meio, pode durar 1 ano a 1 ano e meio. Então é uma coisa que faz muita diferença. E até tem pessoas que eu conheço que faziam 4 ciclos por dia, se não 5, de deixar o celular com todos os aplicativos abertos, jogar muito mais do que deveria jogar no celular, por ter uma bateria portátil do lado. Então assim, eu aconselho você ter uma bateria portátil quando você vai viajar, e você sabe que você vai precisar de bateria. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não ando com essa bateria do meu lado, porque eu sei que com ela eu vou entrar em uma zona de conforto, e assim, eu vou diminuir a vida útil do meu iPhone. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, e por favor, compartilha com um amigo seu para a gente espalhar essa informação.